Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? A elite impune, Globo, Folha, Lava Jato, Temer e Bolsonaro. A revelação de que havia um pacto entre a Lava Jato, a Globo e jornalistas como Miria Leitão e José de Souza, para descer a lei em Lula, não surpreende. Segundo o ministro do STF, Luiz Barroso, Dilma foi derrubada por um golpe. E a Globo, de 40 e 40 minutos, interrompia sua programação para convocar o Fora Dilma. Com Dilma, seria impossível dolarizar os combustíveis, fazer a PEC do trilhão, como fez Michel Temer, isentando em um trilhão de reais as petroleiras estrangeiras. Permitir, como fizeram Temer e Bolsonaro, que a Shell produza 400 mil barris de petróleo no Brasil sem pagar nenhum imposto. Essa quantidade de petróleo é suficiente para abastecer a Grécia com folgas. Já Lula foi preso sem provas, num clara intuito de beneficiar Bolsonaro. Na maior cara de pau, o juiz Moro, que prendeu Lula, recebeu do eleito Bolsonaro o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. Lula ficou preso 580 dias, saiu em 2022, se elege presidente, derrotando Bolsonaro. Moro tinha razão em seu plano criminoso, quando prendeu Lula. Caso contrário, Bolsonaro não se elegia. Já dizia o saudoso Estadilau Ponte Preta, restaura-se a moralidade ou locupletamo-nos todos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.